E aí galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Pois é gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que tá os pintinhos mais velhos que a gente tá acompanhando aí o crescimento e também vou mostrar pra vocês os outros pintinhos que nasceram como é que tão lá, os quadrigêmeos, o Guinézinho que nasceu também na chocadeira vou mostrar também os outros pintos garnizé, tudo que tem de pintinho aqui eu vou mostrar pra vocês mas antes gente, como tá o piquete aqui dos pintos, tá bem compactado olha ali os pintinhos ali, acharam ali uma terrinha pra tirar o estresse, se espojar isso é muito importante pra eles, pra evitar piolho, pichilinga também, ajuda a desestressar e tirar também, não que você, no piolho você tem que colocar um veneno neles pra poder tirar esse piolho, se ele estiver eu vou fazer um vídeo aí mais pra frente, falando sobre a importância de você fazer o tratamento contra piolho, tá? e explicar um pouco aí, porque tem piolho, tem pichilinga e tem também o carrapato, né? eu vou falar nos próximos vídeos que for sair aí, eu vou falar um pouco sobre isso então, aqui ó, desestressa eles, aqui como tá compactado, eu trouxe aqui uma enxada e vou fazer uma limpezinha aqui e também vou cavar um pouco aqui pra eles dar uma desestressada, né? olha aí como é que tá aqui as propetuda prata, sura, né? tão crescendo bem, desenvolvimento muito bonito olha aqui ó, essa daqui ó, aqui eu acho que é uma fêmea com certeza agora eu tô, tenho quase certeza que é uma fêmea, das barbuda, né? ali as duas, os dois irmãos, filho do patriarca que não saiu, é, sura e tem aí, eu tenho umas bichinho por aí tão comendo aqui a tropetuda pedreza, olha o tamanho de um topete agora eu vou fazer uma limpezinha aqui e daqui a pouco eu volto vou mostrar pra vocês aí, eles tirando o estresse aí, fazendo aquilo ali, ó tá? ó como tem só um local lá, aí eles ficam só naquele local mas aqui eu vou limpar agora, fazendo a limpeza que tá precisando e aí vou tá fazendo isso aí, escavucando a terra pra eles se espojar aqui gente, terminei agora a limpeza, né? ó, como vocês viram aí, um pouquinho antes aí comecei, fiz a limpeza, eu tirei um carrinho de de estrume aqui é, um pouco de verde, que eu vou sempre jogando verde e vai ficando aí as galhadas, né? agora eu tô passando na forrageira e colocando um pouquinho de ração aí pra misturar o verde e dando pra eles comerem, ó eu vou passar agora de tarde e dar a eles de novo esse aí é de ontem estão comendo ainda, ó e aí, ó aí agora eu vou cavar aqui pra e colocar um pouco d'água pra eles comem o banho de terra, né? molhar um pouco aqui, ó já limpei tudo ó como tá né? olha ela bebendo água ali, ó nanicão bebedourozinho tá aqui bem bem limpinho, ó muito fácil e prático só uma coisa que eu vou fazer aqui é era por puxar um pisozinho ali de cimento eu tô sem cimento mas eu vou comprar aí pra fazer o piso fica bem mais legal, né? ó comendo ali eu tenho uma raçãozinha agora e vou já colocar um verde aí pra eles comerem antes desse tá subindo sura polaca aqui, ó sura pescoço pelado de ovo azul aqui é a maioria de ovo azul só os esses mutli esses dois esses dois barbudos aqui que não é mas o restante aí é essa pedreza ali é, né? essa daqui não é não ela é filha daquela galinha ela não é de ovo azul não mas o pai o pai dessas aqui é, né? que é o sura tupetudo ó que tupetopo aí essa aí aqui é o outro barbudo esse aqui é o macho é o macho barbudo pedreissura é pra ser pelo pai a genética de ovo azul, né? então comendo aqui, ó os pinhos garmizés então por aqui também todos eles então bem ó frisadinha aí a nanicão aí, ó nanicãozinho aí e ovo azul essa e agora eu vou cavar ali pra vocês verem que eu vou mostrar lá os os outros pintinhos, né? já escava o que aqui né? eu botei a terra frouxa pra cima e eles já estão ali, ó ciscando, né? porque eu acho que tá com quinze quinze dias que eu coloquei eles aqui se eu não me engano um pouco mais mas tem uma terra bem frouxa mas eles vão é... fazendo cocô, né? defecando aí e vai compactando compactando e fica assim a terra dura né? e aí eu sempre tô tô vindo aqui cavando escavacando aí, ó jogando a terra frouxa pra cima fazendo a limpeza é bom você fazer a limpeza de oito no oito dias fazer a limpeza porque aí não acumula muito muito serviço você faz bem rápido é... e também fica limpo sempre mais limpo, né? é... evita de elas tá comendo as próprias fezes e... fica um ambiente melhor é bom também passar um bofo, né? onde tem uma tupetudazinha aqui ó tão subindo aqui no no puleiro eu vou passar também um bofo aqui daqui a pouco é... nas paredes no puleiro no local onde eles dormem de trás essas tabas aí porque aí evita pichilinga né? evita alguns insetos aí que possam atrapalhar e estressar elas, né? mas ó elas gostam muito ó todo dia eu venho faço isso aqui dou uma cavadazinha na terra amanhã tá tudo enterrado de novo porque eles cisca, 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 cisca e aí enterra tudo de novo, né? mas... molha um pouco se tiver seco tá molhada a terra, né? aí não precisou molhar ó mas aqui na frente tá um pouco molhada ali porque pega sombra, né? mas aqui nessa parte ali que é mais pega mais sol tá seco, né? mas aqui também tá molhada, ó dá pra vocês ver aí que elas gostam muito ó elas lá, ó se espojando na terra aí, ó isso aí isso faz um bem pra ave é... desestressa, né? elas gostam bastante e... eu também faço lá nos piquetes depois eu vou fazer um vídeo lá ensinando a vocês como é que faz isso aí e dando uma dica bem legal que eu tô fazendo aqui pras aves desestressar, né? principalmente nos piquetes aqueles meus piquetes lá não tem as as aves em reprodução aqui também eu vou fazer mas no vídeo que eu for dar a dica aí pra vocês difofar a terra aí pra quem cria num local fechado assim que nem eu eu vou dar uma dica aí muito boa mas no próximo vídeo aí que eu vou falar exclusivamente sobre isso aqui é pra pra mim mostrar os pintinhos pra vocês, né? a nanicãozinha aqui ciscando com o bico, né? ó agora elas gostam muito gostam demais da da terra, né? ó ó o pintinho lá bebendo água lá no bebedouro ó tá lá bebendo água tupetudo, sura os aí estão são mesma remessa mas tem uns que são mais fracos, né? um pouco desenvolvimento é menor tem uns que tem um desenvolvimento melhor e também aqui esses aqui são mais velhos né? esses múltiplos esses tupetudos são mais velhos aqueles lá são mais são mais pequenos, né? o mais novo ó tem um bocado ali comendo a maioria dos garnis é tão comendo mas daqui a pouco eles vêm pra cá pra fazer isso aí, ó ó ó como elas gostam e é isso aí, gente fazendo a limpeza é fofa na terra terrinha molhada ela é cisca né? desestressa aí, ó e tem uma vida mais saudável possível eu vou é soltar esses aves no piquete só mais pra frente é porque ainda tão pequena ainda deixa ela crescer um pouco mais pra poder soltar, né? ela lá ciscando ó banho de terra aí gosta demais daqui a pouco tá tudo aí tomando banho de terra agora, gente eu vou mostrar pra vocês os pintinhos, né? a remessa de pintinhos que nasceu os quadrigêmeos os guiné aqui, gente ó eu vou começar mostrando pra vocês os pintinhos essa é a alinhada que eu falo que tem os quadrigêmeos né? que é os os barbudinhos tem dois pele preta de dois normal eu quero muito segurar essa genética que é da minha barbuda mestiça de combatente né? da pele preta barbuda e ó eles aí os quadrigêmeos aí estão muito bonitos tem mais dois aqui tem um que é filho da das galinhas lá de raça e tem outro que não aí esses esse barbuda aí também é filho delas acho que é filho da pele preta também esse branquinho aí agora esses aqui são mestiços de galinha de capoeira né? os galos daqueles lá de capoeira com a combatente não é filho do combatente não esses aqui não é uma alinhada que eu deitei aí lá daquela baia né? e tem mais ali ainda tem outra galinha de raça tem mais filhos dela né? tanto filho da pele preta como da da de raça aquela de raça pintada muito bonita pronto ó aí esses da perna preta da camelinha preta vocês acompanhar direitinho aí vocês vão ver que tem dois que tem a perna verde meio esverdeada preta né? eles são todos dois de pele preta e os que tem a canelinha amarela são da da pele normal né? cor normal ó vou tentar mostrar aqui um desenvolvimento muito bom esses pintos tem crescendo bem olha o tamanho deles aí galinha não deixa eles aparecer essa abençoada ó lá pronto agora deu todos os barbudos os pretos né? me parece que tem um que tem menos menos barba mas é todos barbudos ó vamos acompanhar ver se vai ser fêmea se vai ser macho queria muito que um um desses um desses aí fosse macho mas com certeza vai ser vou conseguir tirar um macho porque cruzando entre si pra firmar a genética né? essa galinha boinha pra chocar pra friar também ó eles aí agora deu pra ver bom né? elas atravessam no meio ó quadrigemezinha aí eu vou ficar só que eu vou ficar com todos vou ver o que vai acontecer com eles é esses eu selecionei pra ficar vamos ver ali tem uma eu vi que tem algumas fêmeas bastante fêmeas aí pela asa pelo rabino na cena e se tiver macho também principalmente o da pele preta eu vou querer ficar fazer um reprodutor aí que eu quero muito firmar essa genética que eu não tenho nenhum macho com essa característica de carne e pele preta né? vamos lá vamos acompanhar agora os outros pintinhos lá vou mostrar pra vocês a próxima baiazinha aqui eu tenho os garnizé os garnizézinhos ó que é essa galinha que eu fiz aí a troca né? depois eu voltei pra outra galinha de raça e tem os garnizézinhos aqui ó aqui eu vou fazer limpeza em todos que nem eu fiz aí eu faço de oito em oito e eu troco essa cama uma deles aqui aqui tá bom trocar eu vou trocar agora depois do vídeo eu vou fazer a limpeza que eu fiz lá com o outro o piquete dos pintos lá né? ó tem uma frisadinha ali tem duas pescoças peladas uma branquinha e uma normal galinhas que atravessam no meio ó branquinha aí pescoço pelado os garnizézinhos esses são pequenininhos né? são garnizé é o menor né? o que eu tenho aqui os menor que eu tenho aqui gosto muito dessa linha acho que eu postei o vídeo aí sobre os garnizézinhos nova e vamos ver o que vai acontecer agora eu vou mostrar pra vocês a outra linhada que é da da galinha né? ó essa pintadona aqui tem muito filho dela aqui também e filho da pele preta também ó daqui eu já estou vendo dois né? e esses aqui também são mistícios lá com os galos de raça da baia do piqueto grande né? ó tem uma tela ali que é uma que é uma uma pelezinha verde né? não é nem preta ela tem o bico verde ó se vocês prestar atenção nessa daí ela tem o bico verde né? elas ficam se atravessando no meio protegendo os pintos né? essas galinhas elas são dando nada fica na frente dos pintos e também tem aqui o da da que nasceu na na outra galinha né? que nasceu nas outras galinhas nasceu o tupetudo aí ó é tem filhos da barbuda também de raça só que são mestiços né? são com de capoeira não são com galho de raça cinza não gente ele também tem dois surinhos aqui ó esse tupetudo ali é uma fêmea e tem um branquinho pequenininho que deu aquele problema de diarreia e eu encontrei um medicamento aqui muito bom pra esse problema tô dando pra eles e já resolveu ele tem um que tava bem triste e resolveu quem quiser teve um eu vi alguns comentários aí falando sobre essa diarreia que tá dando nos pintos e aí quem quiser deixa aí um comentário que é muito comentário pra eu responder mas eu vou tá especificamente esses comentários que eu vou tá citando aqui nos vídeos eu vou tá respondendo então você deixa aí o comentário se você quer saber que remédio é que eu vou e ou se não chama no meu zap na descrição desse vídeo tem aí meu whatsapp aí você entra em contato comigo e aí eu falo pra você qual é o remédio tá que eu utilizei aqui e deu muito certo se você encontrar aí na região de você na sua região aí o mesmo medicamento vai ser muito bom porque resolveu mesmo esse problema com esses pintinhos aqui tem dois aqui que eu consegui salvar não deu mais a diarreia eu dei o remédio uma vez e já resolveu e tem outra ali também na ninhada nova né eu vou mostrar pra você ó essa aqui essa femezinha aí ela é uma das da que tava doente daquela diarreia ó aquela branquinha ali também e ela ficou boa né e aí aqui também eu não sei se eu esses aqui eu vou ver qual é o que eu vou ficar alguns que eu vendo aí eu vou ver qual é o que eu vou ficar mas pra frente é que eu vou ver se tiver fêmeas com certeza eu vou ficar com as fêmeas e os machos talvez eu vendo aí vamos ver aí tá bom gente vamos agora acompanhar lá os mais novos que é os últimos que nasceram acompanhar os novos lá ó tô pertozinho bonito barbudo aqui barbudo aqui cinza isso aí é filho da pele preta também é pele preta se eu não me engano é pele preta esse barbudo ali cinza vamos lá e aqui eu tenho a ninhada mais nova e é os que nasceu da chocadeira que eu selecionei pra ficar né ó a mutilizinha aqui é uma femezinha e tem os de raça que aí aqui sim é filho do galo de raça esse cinza esse cinzinho ali são filhos do de raça aquela cinza ali pele preta é filho do de raça aquela ali também ó é filho do de raça né aqui tem bastante filho do galo de raça aí o combatente e os guinezinhos também que nasceu gente ó os dois guinezinhos que nasceu nasceu só dois né ó tinha um ovo tinha outro ovo mas ele era tinha sido um ovo que eu tinha colocado depois depois foi que eu vim me tocar fiz a ovoscopia e ainda tava se formando aí eu coloquei numa galinha os guinezinhos nasceu pampa a gente chama pampa aqui porque tem o peito branco e as costas eu pensei que era lavanda mas é não é pedreiro mesmo é a cor normal né carijó pedreiro os guinezinhos que eu tô falando né eles vão ser branco peito branco com as costas carijó não vai ser lavanda apesar de ser filho de da guine lavanda ó olha aqui um pele preta aí muito bonito eu acho que é um macho ali ó falei é barbudo filho da combatente tem um preto e tem um cinza tem um preto aqui ó e tem um cinza cinza mais escuro né ó esse também gente tava com aquele problema do da diarreia também as pontinhas aqui ó tava bem tristinho também deu medicamento e já não tem mais o problema ó já tá bem mais tá bem sadio e consegui esse remédio graças a Deus eu tinha muito prejuízo com o pinto com essa diarreia e agora eu consegui sem querer sem querer querendo que nem diz o o chaves aí sem querer querendo eu consegui encontrar esse medicamento foi muito bom esses roxinhos gente são tudo filho da barbuda ó teve alguns que saiu barbuda da barbuda da barbuda que tá chocando no mato teve alguns que saiu barbuda teve outros que não ó os guinezinhos tem um cinza pele preta tem três que é dois cinza pele preta filho da barbuda que tá chocando pele preta né quero muito essa genética firmar e aí vamos ver o que vai acontecer aí com esses pintinhos aqui a maioria é combatente e tem alguns que eu separei da chocadeira que eu selecionei o Mutli um Sura é dois Sura e eu tava suspeitando que tinha um Sura combatente é aquele essa amarelinha aí que vai passando aí ó ele me pareceu ser um Sura combatente mas eu não peguei ainda eu acho que pelo que eu vi aqui eu acho que não é não mas pra frente a gente vai acompanhar o crescimento deles aí vamos ver esses pintinhos também eu vou ficar porque tem muito pele preta e também tem muito filho da barbuda de ovo azul e aí as fêmeas mais pra frente eu vou selecionando e os machos eu vendo ó esse marrom aqui pintinho marrom bonito ó é uma fêmeazinha essa daí ela tá nascendo rabo tá bom gente espero que vocês tenham gostado aí das novidades aí e deixe aí a hashtag pintinhos barbudos né se você gostou do vídeo tá gostando de vídeo todo dia conteúdo aí do canal deixa aí o seu like né vamos ver se a gente consegue bater aí a meta de 500 likes nesse vídeo e que se alguém for a pessoa que deu o 500 likes aí deixa o comentário aí pra gente saber que você foi a pessoa que deu o número 500 likes né e também gente se você for novo no vídeo aqui no canal gostou do conteúdo se inscreve aí também se inscreve aí no canal pra gente agregar mais e fazer mais conteúdo pra vocês tá bom valeu obrigadão a todos aí e até o próximo vídeo aí se Deus quiser tchau 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 tchau